Bem-vindos de volta ao meu canal, negado, tá? Porque se você já entrou aqui, é já pra ficar sabendo, né amor? Como foi que eu emagreci sem academia e sem fazer dieta? Então se eu tô aqui comer o café com leite, ó, e com açúcar, óbvio na mulher, porque até parece que é a parada de tomar açúcar e comer besteira. Roda a vinheta porque eu vou explicar tudo agora pra vocês. E vamos começar, mulher, por uma explicação que faz sentido. Porque toda a vida, amada, eu nunca me senti bem com o meu corpo, entendeu? Então eu vivia fazendo aquelas dietas megabolantes que você já conhece e que não dava efeito nenhum, amada. Um efeito que dava na revés. Porque quando eu pensava que eu tava emagrecendo, quando eu piscava olho e que acordava de novo, o viado tinha engordado mais do que eu tava gorda ontem, entendeu? Então deixa o seu like, comenta bastante, se você chegou nova aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo, amor, porque você vai sair daqui toda magrinha sem passar aqueles vexame e muito menos fome. Daí, como toda... Quase morro. Como toda mulher, pessoa que quer emagrecer, você sabe que sempre acabar fazendo aquela dieta megabolante, né? Que você corta tudo, aquela dieta formada do ovo, aquela dieta da água, do alface, sabe? Que você corta tudo, deixa de comer tudo. Só que comigo nunca funcionou. Esse babado aí comigo nunca funcionou, não sei pra você. Comenta aí se você já fez, você que tá assistindo aí e tá interessado nesse tipo de... De se visto, né, mulher? Como diz minha mãe, comenta aí. Porque comigo nunca funcionou, sempre acabava engordando. Funcionava assim, no início. No início sempre funciona. Só que depois, quando você desanda, amor, uma vezinha, que você come uma besteirinha a mais, que você passe esse bom tempo sem comer, seu corpo absorve tudo, fio. Aquela gordura ali de uma vez armazena e já era, amada. Porque você ficou pior do que ontem, entendeu? Então, eu mesmo, amada, fazia isso daí direto, era frustrante, fofinha. Porque eu fazia, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. E via que não dava porra nenhuma, entendeu? Você se acabava, porque eu mesmo me acabava, amor. Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer muita bagaceira. Então, quando eu ficava me privando, fofinha, só faltava morrer, bicha. Destressada. Então, daí, né, eu tenho uma coisa, mulher, que é a verdade de tudo isso, não é, fofinha? Para você emagrecer, só uma coisa. Porque o resto de dieta, mulher, de jejum, funciona, funciona a longo prazo, né? Porque se você parar, amada, vai tudo por água abaixo. Eu mesmo, né, mulher, não faço academia, muito menos exercício físico. Porque se você é uma pessoa que faz academia ou exercício, amada, seu metabolismo vai acelerar, né? Como eu sou pericola, amada, meu bebê é metabolismo, acho que já morreu. Então, eu não faço na mulher praticamente absolutamente nada. Então, eu só vivo. Eu só vivo. E parei de fazer as dietas, tá? O segredo, mulher, que eu fiz foi o quê? Parar de tentar fazer essas dietinhas doidas, sabe? De estar cortando tudo de uma vez ou aos poucos mesmo. Porque hoje em dia eu como tudo, amada. Se eu tô vendo chocolate ali, amada, não importa pra mim. Porque eu vou comer até hoje em dia, amada. Se eu tô vendo refrigerante, eu também como, tá? Só que o problema, né, amada, é não você comer todos os dias. Um dia sim, outro dia já muda pra outra coisa, sabe? Porque se eu repito muito, é óbvio que eu vou engordar na mulher. Porque o metabolismo ainda é o mesmo e eu não sou outra pessoa. Só que vem, né, agora, o segredo. O segredo, amada, que eu vim perceber agora. Porque você que não sabe, eu moro aqui no Rio de Janeiro praticamente só, né, amada. Ainda não é totalmente só. Mas eu saí da casa da minha mãe. E lá na casa da minha mãe, amada, eu só vivia deitada, entendeu? Estagnada naquela casa. Comia, dormia, assistia. Comia, dormia, assistia. Mesmo se eu fizesse dieta, nunca funcionava. Nunca, nunca, nunca funcionava. E, amada, o segredo, tá? É você mudar, não mudar praticamente os seus hábitos, mas sair da rotina, sabe? Sair da sua zona de conforto. Porque depois que eu saí de lá, amada, aqui eu como a peste toda, viado. A peste toda, entendeu? E o meu corpo continua do mesmo jeito, entendeu? E pra você emagrecer, claro que você tem que passar um pouquinho, um pouquinho de fome, sabe? Mas não é aquela coisa de você cortar tudo. Que nunca mais você vai comer doce. Inclusive eu tomo café sempre com leite e com açúcar, amada. Porque eu não vou, não vou estar mais naquele estado de tomar um café, amada. Pelando, sem açúcar, que nem eu fazia antes, igual doida. Porque é a pior coisa. Então, continuo tomando, amada. Se eu ver doce, eu vou comer doce, entendeu? Mas, depois que eu fiz isso, que eu saí daquela zona de conforto, o meu corpo mesmo não se acostumou, claro. Porque cada dia é um dia novo. Lá na casa de minha mãe não, amor. Todo dia era o mesmo dia. Todo dia quase a mesma coisa. Então, eu já tava estagnado, amor. Naquela rotina ali. E ele dizia o quê? Eu vou engordar, caralho. Então, ficava nessa coisa aí todos os dias. Só que aqui, né? Como eu falei, eu saio daquela rotina, amada. Aqui eu saio pra trabalhar. Terê, terê, terê. Como? Mesmo lá no meu trabalho mesmo, amada. Quando eu saio, como doce a peste toda. Vinha a peste toda. E meu, continua do mesmo jeito que tava. Mas, como eu disse, pra você emagrecer, você tem que passar um pouquinho de fome. Isso daí é verdade, amor. Não precisava de dieta, muito menos academia. Aqui dá pra emagrecer sim. A primeira coisa da mulher é só você mudar a rotina daí da sua vida. E sair da sua zona de conforto. Porque eu aposto que depois que você faz isso, amada, seu corpo dá graças a Deus. Entendeu? Porque foi assim que funcionou comigo. Essa dieta é maravilhante. Doida, amada. Não funcionava, não. Eu ficava até abismado, viado. Ficava abismado porque nos comentários do povo, o povo dizia que emagreceu 7kg, 15kg, 20kg, 30kg. E eu dizia o quê? E o bichinho. Entendeu? E não funcionava. Só que agora é o seu segredo, né, amor? Então, eu continuo tomando minhas coisas, comendo minhas coisas. E emagrecendo do mesmo jeito. É óbvio que se eu tomar Coca-Cola, né, mulher, Guaraná. Vou ficar inchada uns 3 dias. Porque você sabe que é o efeito daquela peste no seu organismo. Só que, depois desses 3 dias, desincha e volta tudo ao normal. E foi assim que eu percebi, né, que aqui eu posso comer de tudo, amada. Sem aquela frescura, porque eu não tenho isso. Ah, eu só posso comer 120 calorias. Não. Antes eu fazia isso. E não funcionava absolutamente pra nada, viado. Eu fazia isso. Ficava me privando de comer as coisas. E, às vezes, quando eu comia, que você agora vai se identificar. Quando eu comia, amada, eu ficava com o peso na consciência. Eu só voltava a morrer a bicha. Ou botava o dedo na goela pra eu botar pra fora. Ainda provavelmente com vocês acontece isso. Porque comigo isso aí acontecia. Só que agora não acontece mais. Porque eu mesmo não fico me privando de comer nada. O que me der na teia, amada, na cabeça pra comer, eu vou lá e como. Então, eu vou mostrar aqui como é que tá, amada, a situação. Pra você ver realmente, né? Porque não é de nada só falar. Eu tenho que mostrar aqui também pra vocês. E agora que eu vou mostrar como é que tá meu corpo aqui pra vocês. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Porque isso daí é babado, amada, pra mim. E o YouTube entende que você gostou desse vídeo. E já vai divulgando pra outras pessoas. E seja bem-vindo se você for novo aqui. Porque eu falo de tudo, amada. Eu falo da minha vida e agora da minha vida sozinha, né? Aquela coisa mais solteira, da de casa. Então, vem agora pra você ver como é que tá o estado, amada. Tá assim, entendeu? Claro que não era assim, amada. Se você tá vendo aqui as fotos, eu vou tentar deixar algumas fotos aqui. Pra você ver como era o babado. Então, diminuiu fia bastante. E a minha mão também tá flácida, sabe? No caso, já era flácida. Porque eu vivia fazendo aquela dieta, mas a problema é de emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Então, o resultado aqui, a pele da gata fica flácida, né amor? Já que eu não faço exercício nem nada. Mas continua aqui, né amada. Continua aqui. Não tá muito flácida, ó. Também deve ser da idade. Porque você sabe que tem essa parada lá do colágeno, né? Como eu tenho 21 anos, ainda dá pra segurar. Então, o estado é esse que tá, ó. E não me incomoda mais. Porque antigamente, amada, eu nem podia tomar banho no meio de outras pessoas. Porque eu já ficava doida com meu corpo. Porque provavelmente, sabe, mudasse com você. Eu mesmo, a mulher, já não me sentia confortável. Só que agora, eu dou um foda-se, amada. E vivo para mim mesmo. Então, meu corpo tá desse jeito. Comenta aí o que foi que você achou. Que eu já vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Quase morro, viado. Deixa o like. Um beijo da gringa. Que agora, né, amada. As células vão de conforto dela. E posso comer o que bem eu quiser. E eles que se foda. E até o próximo vídeo. Ai!